Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então gente, estou aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês uma receitinha maravilhosa que eu vou fazer hoje. Eu já até postei um vídeo bem curtinho que é um vídeo mostrando o bolo que eu fiz de linhaça com banana. É um bolo maravilhoso. Sei que tem muita gente que não gosta, gente, mas eu sinceramente fiz a primeira vez, gostei. É tanto que eu vou repetir essa receitinha novamente. Aqui em casa todo mundo gostou. Até minhas crianças, gente. Vocês sabem que criança é enjoada, só gosta de bolo de chocolate. E os meus filhos amou esse bolo. É um bolo maravilhoso. Um bolo de banana com linhaça, granolas. Então vai algum outro ingredientezinho que eu vou estar passando pra vocês direitinho. Então meus amores, pra receita não ficar longa demais. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse bolo de linhaça com banana que é rápido, prático, tudo feito no liquidificador. Gente, é uma receita maravilhosa. Então vem comigo. Então meus amores, vamos pelos ingredientes agora do bolo de banana com linhaça. Aqui eu tenho 100ml de óleo. O óleo é arroz da sua preferência, tá bom? Aqui eu tô usando óleo de milho. Aqui eu tenho uma xícara de leite de 240ml. Dois ovos. Uma xícara de açúcar. O açúcar também você pode usar aqui da sua preferência. Aqui eu tenho uma xícara de aveia em flox. Aqui, quatro bananas média, bem madurinha. Porque quanto mais madura, melhor. Pra ela ficar bem docinha. Aqui eu tenho uma xícara de cremogema. Tá, gente? Não é maisena. Ó, é cremogema. Tá vendo? Chega e levanta aquele pozinho. Pois é, cremogema. Aqui eu tenho uma xícara de granolas com linhaça. Já misturei tudinho aqui. Você pode estar acrescentando umas quatro colheres de linhaça. Ou duas. Depende do gosto, né? Às vezes você gosta mais forte, menos forte. Então fica da sua preferência. Aqui eu tenho uma colherzinha de canela em pó. Uma colherzinha de chá, viu? De canela em pó. E aqui eu tenho uma colher de fermento pra colocar na massa, tá bom? E agora eu vou bater no listecador e vou mostrar pra vocês também, tá? Todos esses ingredientes... Todos esses... Então, meus amores, agora eu vou colocar no listecador os dois ovos. Essa receita aqui, gente, ela é bem fácil, bem prática, tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui o leite, que é a xícara de leite. E também eu vou deixar tudo na descrição do meu vídeo, tá, gente? Pra vocês quiserem copiar a receita. Ó, o 100ml de óleo. Usa um óleo, gente, da preferência, um óleo mais de qualidade. Porque senão, seu bolo pode ficar com gostinho ruim. Se você acrescentar uma coisa que não seja de qualidade. Aqui eu vou colocar a xícara de açúcar. A canela em pó. E agora eu vou bater. E daqui a pouquinho a gente volta com os outros ingredientes. Ó, já coloquei todos os ingredientes aqui. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui pra poder baixar mais um pouco. E já vou bater todos. Você viu que... Vocês viram aí que é bem facinho, gente? Não tem dificuldade nenhuma pra fazer esse bolo. E além disso, ele é muito saboroso. Aí agora eu vou bater. Cremoso mesmo a massa? Agora eu vou colocar nessa tigela. Essa receitinha, gente, é bem facinho mesmo, tá? Não tem segredo. Meu forno já está pré-aquecido. Vocês ligam o forno antes, assim, uns 10 minutinhos antes, tá? Porque o forno, quanto ele mais quente, mais assa mais rápido. Porque esses aqui são os ingredientes que assam muito rápido. Em questão de 25 minutos a 30 minutos, tá? Agora aqui eu vou acrescentar a colher. A colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou mexer aqui, ó. Bem suave. Minha forminha já está ali untada com manteiga. Eu costumo sempre usar açúcar, gente. Quando eu vou fazer meus bolos aqui, eu gosto de colocar açúcar. Porque eu gosto que deixa aquela... Fica assim uma... Uma casquinha, né, Carol? Bem... Trocante. Trocante. Aí eu gosto bastante, gente. Gente, esse bolo é muito, mas é muito gostoso. É muito, muito saboroso. Agora eu já volto com vocês, tá? Ó, gente. Eu tinha duas bananas ali na geladeira. Já está um pouquinho madura. Eu vou cortar elas em rodelinha. Mas isso aqui, gente, é uma opção, tá? Não é obrigado a vocês colocar a banana em pedaço. Eu, porque minhas meninas aqui gostam bastante. E eu também gosto. E eu vou acrescentar aqui na massa, ó. Mas não é obrigado, tá? Só se você quiser. Aí aqui, ó. Eu só coloco aqui. Não precisa estar mexendo mais a máscara. Já está com fermento. A minha forma já está aqui, ó. Untada. Com açúcar e manteiga. E agora a gente vai colocar essa massa linda e maravilhosa aqui, ó. Opa! Quase que acontece um acidente. Espera só um pouquinho, Carol. Faz aquela rapinha. Coloca aqui. Gente, é tão gostoso. Se quiser, já pode ter que comer assim, né, Carol? Tão bom que fica. Agora, eu vou levar a minha forma no forno. Olha como é que ficou isso. Quando estiver prontinho, aí eu volto com vocês para mostrar o resultado desse bolo maravilhoso, viu? Então, meus amores, eu aqui mais uma vezinha, para finalizar minha receitinha, que já está prontinha. E eu quero, juntamente com vocês, desenformar este bolo de linhaça com banana, que eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa. E você vai gostar dessa receitinha, porque é uma receitinha maravilhosa. E o bolo já está aqui, gente. Já assou direitinho, de pertinho para vocês verem, ó. É um bolo bem fácil de fazer, gente. É batido tudo no liquidificador. Então, meus amores, vou pegar aí. Então, meus amores, vou pegar este prato, tá? Vou desenformar junto com vocês, para vocês verem. Gente, eu sei que a receita não é sobre cabelo. Mas hoje eu fiz uma grande arte no meu cabelo. Mandei a tesoura sem dó. Quase que eu fiquei aqui, ó. Tá? Mas aí, gente, ó, como eu vou curtir meu cabelo, eu fiquei muito triste, mas já está resolvido. Ele vai crescer de novo, se Deus quiser. Então, vamos para desenformar o bolo. Gatinho, ó, está vendo aqui? Vou desenformar. Eu amo essa boleira minha, gente. Eu amo fazer bolo nela, sabe? Ele é bonito. Pera, eu vou entrar lá para mim essa forminha, por favor. Ó, olha como ficou. Vocês querem ver aqui, ó, de pertinho? Ó, esses branquinhos aqui, que vocês estão vendo? Aqui assim, ó, são as bananinhas, ó, que eu coloquei. Aquelas bananinhas em rodelas, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou virar ele ao contrário, para a gente estar cortando esse bolo, para vocês verem como que ficou por dentro, tá bom? Agora, gente, peguei outro prato. Eu vou desvirar o bolo, porque eu quero essa parte mais moreninha para cima, tá? Gente, esse bolo, ele é muito, mas é muito gostoso, gente. É sério. Um bolo maravilhoso, ó. Eu vou tirar umas fotinhas aqui do bolo e já volto com vocês, tá bom? Ó, gente, já tirei as fotinhas. Agora eu vou cortar o bolo, para vocês verem como que ficou esse bolo. Carol, se você tiver, vamos botar aqui bem fechando o bolo do celular, para demonstrar só cortando o bolo. Isso, menina. Boa, menina. Tá aprendendo. Só tá torto, viu, amiga? Você só... Isso. A vida nos ensina, né, Carol? O vagazinho, a gente vai aprendendo. Agora aqui, gente, vou tentar tirar aqui o cadaraço. Puxar o prazer, porque senão nós vamos acabar derrubando esse bolo no chão. Ô, gente. Olha. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a banana, tá vendo? Isso aqui é a banana. Deixa eu cortar mais um aqui no meio, para a gente ver direitinho. Estou muito feliz, gente, com o resultado. O resultado deste bolo. Olha isso. Olha aqui. Olha que belezura de bolo, gente. Para quem está de regime, gente, que não pode comer bolo com farinha de trigo. Com farinha de trigo, gente. Esse aqui é o bolo perfeito. Olha. Você pode fazer. Dá super certo. Aqui, ó, a linhaça. Vocês podem ver aqui de pouquinho a linhaça. Muito, mas é muito saboreoso esse bolo. Agora eu vou provar, para vocês verem como que ficou. Deixa eu mostrar para vocês. Eu parti, ó. Ó, gente, ó. Esse amarelinho aqui, esses pedacinhos aqui são as bananas. Para ver direitinho, ó. Todo mundo quer saber como que ficou o sabor do bolo. Então, gente, eu vou provar e vou dizer para vocês como que ficou o sabor deste bolo, tá? Gente, eu sou suspeita a falar, porque eu já fiz esse bolo aqui em casa e todo mundo gostou. Mas, como é meu primeiro vídeo desse bolo aí no YouTube, vou provar juntamente aqui para vocês verem como que ficou. Hum, eu sou suspeita, gente, para lá. É muito, mas é muito saboroso. Eu comei um pouquinho. Hum, olha. É uma massa leve. Gente, parece-se uma torta de banana. Só que você não sente o gosto da linhaça. Você não sente o gosto da cremogema. Você não sente o gosto de... Assim, você sente o gosto mesmo da banana. O sabor forte da banana, gente, é muito gostoso. Meu Deus do céu. Não. É sério mesmo, gente. Olha esse pedacinho de banana. Vou botar aqui. Gente, faça esse bolo aí na sua casa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque é um bolo, assim, extremamente suave, leve, não tem um sabor forte. É um sabor, assim, maravilhoso. Então, meus amores, estou aqui finalizando esse vídeo. Espero que vocês realmente venham a gostar dessa receitinha. E façam aí na sua casa. Se vocês não querem esse bolo muito grande, porque vocês ainda não conhecem o sabor, façam numa forminha pequena. Diminui a quantidade de ingrediente, que vai dar certo. Dá do mesmo jeito. E façam aí para vocês conferirem essa receitinha, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E vamos divulgar, vamos compartilhar para que outras pessoas também venham a conhecer. Isso aí, isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Para que outras pessoas também venham a assistir o vídeo. Que venham a deixar o like também. Porque, gente, é muito importante. Além de você assistir o vídeo, você deixar aquele like para o crescimento do meu canal. Que o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. E vamos compartilhar. Se você gostou dessa receitinha, então vamos compartilhar bastante para que o meu canal venha a crescer, tá bom? Então, meus amores, aqui fica um grande beijo para todos vocês. Fica todos com Deus. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar o seu lar. E até a próxima receitinha. Fica todos com Deus. E tchau! Tchau!